E a receita que eu vou preparar hoje aqui no canal é um creme de milho verde com queijo Especial para você acompanhar no almoço ou no seu jantar Faça em sua casa que todos irão adorar Mas antes se inscreva no canal se você ainda não é inscrito Deixe o joinha para me ajudar E bora preparar Eu vou iniciar o creme batendo no liquidificador Uma lata de milho verde E 350 ml de leite Vou bater até ficar bem homogêneo E para ficar mais fácil bater aqui no liquidificador Vou colocar também duas colheres de sopa de amido de milho E após ter batido tudo muito bem Vamos reservar E aqui na panela com o fogo já ligado No fogo médio Vou acrescentar duas colheres de sopa bem generosas de manteiga Vou colocar uma cebola média picada E deixar dar uma tostada Se você gosta de alho pode estar também colocando Dois dentes de alho picados Nesse ponto vou adicionar a mistura batida E mais uma lata de milho verde E vamos cozinhar até ficar bem cremoso Bem consistente E agora que ele atingiu esse ponto Eu vou desligar Eu cozinhei aqui após ele ter começado a ferver Mais três minutos Vejam ele abre um caminho E o amido ele fica bem cozido Fica bem delicioso Agora eu vou desligar E vou acrescentar Uma colher de chá de sal O sal pode ser a gosto 150 gramas de queijo mussarela Ralado ou picado fininho Enquanto você cozinha o creme Você vai mexendo sempre Para ele não agrudar na panela Vou adicionar Uma caixinha de creme de leite E temperinho verde a gosto Aqui eu tenho salsinha e cebolinha E o nosso creme de milho ficou pronto Agora eu vou colocar em uma travessa Para depois servir E vou finalizar com um raminho de salsinha Para decorar nosso creme E vejam que cremosidade Que textura maravilhosa Ele é sensacional Espero que você tenha gostado De mais essa receita Um abraço E até o próximo vídeo